Não faz muito tempo, foi em 1977. Através de uma iniciativa humilde, parcos recursos, superando diversos planos econômicos, moedas diferentes, instabilidade política, construímos uma organização que acabou se transformando no orgulho da logística nacional. Hoje, nossa companhia, ela opera em todo o país, através de uma rede de mais de 100 filiais, 6 mil funcionários e traz em suas operações o que há de melhor em tecnologia embarcada em todo o planeta. Venha conviver com a Braspress e conhecer o nosso mundo. Seja bem-vindo. Brasil, país da diversidade. Um país multiétnico, de várias culturas e de contrastes. Brasil, dos grandes centros urbanos, as pequenas vilas, uma das maiores economias do mundo. Brasil, o país do presente. O Brasil vive em seus melhores momentos com a economia em crescimento. E como em todos os países, a economia circula através de uma extensa cadeia logística. Sem a matriz de transportes, os produtos não chegariam aos consumidores, as indústrias não teriam acesso às matérias-primas e nem escoariam as suas produções. E é neste contexto que se destaca uma empresa líder nacional no transporte de encomendas. A Braspress. Pioneirismo. Agilidade. Tecnologia de última geração. Segurança. Qualidade. E capilaridade. E capilaridade. A Braspress é uma empresa especializada na distribuição de encomendas expressas. Unindo tecnologia de última geração, capilaridade, distribuição em todo o Brasil e eficientes ferramentas de gestão, a Braspress se tornou referência no mercado logístico brasileiro. Fundada pelos empresários Urubatã Elou e Milton Domingues Petri, a história da Braspress teve início em julho de 1977. Na época, a empresa dispunha de apenas uma Kombi, um caminhão e duas linhas telefônicas. Atendendo a dois clientes de grande porte, a empresa logo abriu a sua primeira filial em Belo Horizonte. Assim, a Braspress deu seus primeiros passos. Novo em seguida, novas filiais foram abertas em Curitiba e no Rio de Janeiro. Hoje, a empresa possui mais de 100 filiais distribuídas em todo o Brasil. As suas operações cobrem todo o território nacional. E você sabe o que é melhor em tudo isso? Em todo o território brasileiro, 98% da última milha é realizado pela própria Braspress. Nenhuma outra empresa do país tem tamanha capilaridade. Não existe um único município brasileiro que não seja atendido pela Braspress. Com mais de 6 mil funcionários diretos e 2 mil terceirizados, a empresa está presente tanto nas grandes metrópoles como em pequenas cidades do Brasil. Cada filial funciona como um ponto de embarque de mercadorias e centro de distribuição. A Braspress investe cerca de 6% do faturamento em tecnologia desenvolvida. Desenvolvendo softwares personalizados. Isto a credencia como grande referência da logística brasileira. Só na área de TI são mais de 150 profissionais altamente qualificados. Todos os volumes transportados são rastreados através de um modelo próprio de código de barras. A automação é a ferramenta essencial para os padrões de qualidade da Braspress. A empresa tem todo o processo automatizado, desde o pedido da coleta até a entrega. O Sorter é o conjunto de esteiras rolantes e elétricas instrumentadas por equipamentos de leitura ótica, células fotoelétricas, balança e dimensionador de volumes. Os dois maiores Sorter da América Latina utilizados em empresas de transporte são da Braspress. O maior está localizado no Rio de Janeiro e o segundo maior em São Paulo. Com seus principais hubs automatizados, a capacidade de movimentação da Braspress é gigante. Que oferece rastreadibilidade das encomendas em tempo real. A frota da Braspress é a mais moderna do Brasil, com idade média de dois anos e meio. É formada por mais de mil veículos próprios e está preparada para atender as mais diversas necessidades dos clientes. Os veículos são apropriados para cada tipo de operação. Nas pequenas vans que circulam nos centros urbanos, há os gigantes bitrens que fazem as transferências das encomendas entre terminais. São realizadas cerca de 18 mil coletas. 50 mil entregas por dia, totalizando mais de 1 milhão de despachos por mês. Na Braspress, competência não tem sexo. A empresa foi a primeira do Brasil a abrir espaço para que as mulheres pudessem exercer a função de motorista. Atualmente, 50% do quadro de motoristas da organização é constituído por mulheres. Na Braspress, a segurança das encomendas e de todas as pessoas envolvidas nas operações é primordial. O gerenciamento de risco é realizado pela própria empresa, que investe constantemente nesta área. Um amplo projeto de segurança foi desenvolvido para preservar as mercadorias dos clientes e o patrimônio da empresa. A Central Nacional de Monitoramento e Gerenciamento de Riscos está instalada na Matriz em São Paulo e em outras filiais. Com o monitoramento feito 100% dentro da empresa, O sistema conta com rastreadores 24 horas por dia, via satélite e atuadores em toda a frota, além de sistemas de cerca eletrônica, circuito interno de CFTV e seguranças. Os motoristas são constantemente treinados. Todas as medidas adotadas reduziram a zero o número de ocorrências de roubo de cargas na empresa. A Braspress atende aos mais variados segmentos do mercado. Dentre eles, se destacam Confecções Eletroeletrônicos Autopeças Indústrias de calçados Médicos hospitalares Medicamentos E artigos de informática Para atender aos seus clientes com mais rapidez, segurança e eficiência, A transportadora atua com outra empresa do grupo, a Aeropress A Aeropress, divisão da Braspress, é uma empresa de encomendas via rodoaéreo. É a sincronia perfeita entre o caminhão e o avião. As equipes especializadas atuam nos aeroportos de todo o Brasil, garantindo agilidade no embarque e desembarque das encomendas. Sustentabilidade ambiental Esta é uma das preocupações da Braspress. Consciente de sua responsabilidade com o meio ambiente, a empresa foi uma das primeiras transportadoras do Brasil a aderir ao biodiesel. Também investiu na unidade móvel de controle de emissão de poluentes. O veículo é equipado com opacímetro, balanceador e alinhador de rodas. Um técnico de manutenção percorre todas as filiais para realizar testes, controles e vistorias nos caminhões. O aproveitamento das águas das chuvas também tem a atenção da Braspress. A iniciativa é pioneira e irá proporcionar a captação de 69 milhões de litros de água por ano. Após a captação, os efluentes são tratados e desinfetados para serem utilizados na lavagem da frota, em irrigações de áreas verdes, limpeza de pátios e áreas de serviço. No Rio de Janeiro, a Braspress conta também com um sistema de climatização que utiliza a água da chuva tratada para fazer o controle de temperatura dentro do ambiente de trabalho. Esta é a Braspress. Uma empresa inovadora, criativa, empreendedora e a cada dia mais competitiva, investindo em novas tecnologias da informação, desenvolvendo soluções e sistemas com qualidade e eficiência, garantindo mais agilidade e segurança aos seus clientes. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil.